Sutil e cruzamento para o Aroca, passou do Aroca, sobra do Juan, puxou para o pé esquerdo! Gol! O gol se vê de novo, bola pela direita, passou pelo Aroca. Aí foi esperto demais ali o Juan, achou o esperto, o pé esquerdo por todos os ângulos. Para você, torcedor do Santos, curtir, comemorar, vibrar e gritar o nome do Juan no estádio 1 Santos Juan. De novo o Durval, recomeça com o Neymar, olhou lá para dentro, lá vem cruzamento, tira a zaga, voltou para o Durval, por dentro, o Ibsen de Calcanhar, olha o Juan, batida, golaço! Seis minutos, uma linda jogada, o Calcanhar do Ibsen, a bola passando para o Juan, foguete no canto alto direito do goleiro. O Santos vai triturando o Guaratinguetá, Juan de pé esquerdo, Santos 3 a 0.